Fala galera, aqui é o professor Emerson, tudo bem? Então, na dica de hoje eu vou estar mostrando aí pra vocês, né? A diferença entre as palavras this, that, this and those. E quais são as diferenças entre esses conectores aí? This você vai usar quando você tem algo do seu lado. Por exemplo, eu tenho aqui comigo um livro. Eu vou dizer, this is my book, né? E no caso, quando é que você vai utilizar that? Ou that, né? That ou that, é a mesma coisa, beleza? Só muda um pouco aí o sotaque, um that, o que seria aí um mais britânico, né? E that mais norte-americano, mais americanizado. Então, se eu tenho esse livro, eu tenho um livro aqui, aliás, eu tenho um livro, e ele não está aqui do meu lado, ele está um pouco longe de mim. O que eu vou falar? That is my book, ok? E agora, this. Como eu utilizaria, então, a palavra this? Quando você tem mais de um, né? Que seria this no plural, this. Então, por exemplo, eu tenho aqui dois livros comigo. Então, eu vou falar this are my book, né? Estes são os meus, estes são meus livros, meus livros. Então, dos, agora dos. Quando é que eu vou utilizar o conector, a palavra dos? Eu tenho mais de uma, mais de uma peça, mais de alguma coisa, né? Só que ela não está aqui do meu lado. Ela está um pouco longe. Então, eu vou falar, those are my books, ok? Galera, então, essa é a nossa dica para hoje, beleza? Dica aí do professor Emerson. Fica ligado aí que a gente, eu vou sempre estar postando aqui, semanalmente, um vídeo ou mais vídeos aí, com várias dicas, para vocês estarem melhorando e chegando aí, aumentando a fluência de vocês no inglês. Beleza, galera? Um abraço. Valeu!